O produtor que ainda não aderiu à Guia de Trânsito Animal Eletrônica tem o prazo de seis meses para implantar a ferramenta. A chamada GTA Eletrônica é o documento oficial e obrigatório para o transporte de animais no Brasil. O transporte interestadual de animais vivos, ovos fertilizados e materiais de reprodução animal deverá ser feito somente com a Guia Eletrônica de Trânsito Animal, um documento informatizado que está conectado à base de dados única do governo sobre produção agropecuária. A medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. A Guia Eletrônica é também necessária para o transporte dentro e fora dos estados de animais que serão abatidos. Os órgãos de controle sanitário são os responsáveis por atualizar os dados do transporte no sistema. O objetivo é evitar a disseminação de doenças que possam causar danos à população ou prejuízo aos produtores.